Bom dia, você sabia que uma das ocorrências que a polícia mais atende são as ocorrências de perturbação do sossego público? Peraí que tá muito alto, vou baixar o som aqui, vou baixar o som aqui. Você sabia que uma das ocorrências que a polícia mais atende são as ocorrências relativas a perturbação do sossego público por som alto? É isso mesmo. Então, pra você que vai fazer sua festa, ou se divertir na sua casa, ou até mesmo em um estabelecimento comercial, tenha mais respeito com os seus vizinhos, com as pessoas que não estão naquele ambiente. O som alto incomoda sim, e muito, seja ele qual for o ritmo. Além de que, você vai estar tirando uma viatura da polícia que pode estar fazendo segurança em outro ponto da cidade, pra ir lá pedir pra você baixar o som. Alguns até abaixam o som. Depois que a viatura vira a esquina, o som sobe novamente, e a viatura tem que voltar novamente ao local. Isso quando o indivíduo não fica valente, chama a polícia pro braço e rola no chão com a guarnição. Aí vai parar na delegacia, cheia de escoriações, e responder o processo ainda. Fica ativa meus amigos, tenha respeito com o próximo, quando você ligar o som do seu carro, da sua casa. Um abraço.